O Amor Entra pela porta Às vezes você se entrega E o amor não deixa a régua Pra medir tanta paixão Que tem nesse coração Quando você chegar E abrir a porta Vai estar chovendo Um suor na pele O fogo queimando dentro De tanta paixão Vai se entregar pra mim Como a primeira vez O amor aconteceu Vai acontecer Entre eu e você O amor é o amor O amor é o amor O amor Entra pela veia Sentimento puro Um farol na estrada Feito sol e lua Sem pedir licença Entra pela porta Às vezes você se entrega E o amor E o amor não deixa a régua Pra medir tanta paixão Paixão Que tem nesse coração Quando você chegar E abrir a porta Vai estar chovendo Um suor na pele O fogo queimando dentro De tanta paixão Vai se entregar pra mim Como a primeira vez O amor aconteceu Vai acontecer Entre eu e você Vai acontecer Vai acontecer